O biólogo Charles Darwin pode ter sofrido com um transtorno de ansiedade. A conclusão é de uma jornalista inglesa que acaba de publicar um livro intitulado Andy Warhol era um acumulador, onde reuniu informações sobre 12 grandes personalidades que tinham comportamentos associados com doenças mentais. Os relatos sobre depressão e ansiedade não são de hoje, mas um recente estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde revela que 10% da população global sofre com depressão. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde Liz e boa tarde também a você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949.com Tem também o Facebook, facebook.com.br Viva Voz Univale E o Twitter e o Instagram, ambos arroba Viva Voz Univale. Isso mesmo. Para conversar com a gente sobre depressão e outros traumas psicológicos, o Viva Voz recebe a professora Giovanna Delvan Stuller, que é do curso de Psicologia aqui da Univale. Obrigada pela presença mais uma vez, professora. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre esses temas. Giovanna, o que leva uma pessoa a desenvolver a depressão? Olha, como você há pouco falou, a depressão é um transtorno, é uma doença cada vez mais diagnosticada. Ela tem uma série de repercussões na vida das pessoas. E muitas vezes o que pode levar alguém a desenvolver a depressão pode referir-se a causas biológicas, causas ambientais, causas emocionais. Então, por exemplo, existem estudos que reforçam a ideia de que as pessoas podem ter uma vulnerabilidade biológica e isso pode favorecer o desencadeamento de um quadro de depressão frente a alguns eventos na vida. Então, aí a gente olharia para algumas causas ambientais. Uma perda de alguém muito importante, né? Então, a morte de alguém ou a perda, às vezes, até de um trabalho, de um emprego ou o rompimento de um relacionamento. Isso pode, sim, ser considerado causas que podem levar à depressão. E, às vezes, pessoas que vivem em ambientes onde os pais também apresentam transtornos depressivos são mais vulneráveis a sofrerem depressão. Muito bem. Professora, vamos partir, então, para o conceito geral de transtornos psicológicos. Eu queria já aproveitar, então, para a gente abrir essa outra parte da conversa. Quais são, hoje, os principais transtornos, os traumas psicológicos que você tem estudado, que você percebe na área da psicologia? O que está preocupando, hoje em dia, as pessoas? É, então, vamos, pelo menos, diferenciar um pouquinho. Existem alguns livros que falam sobre classificações de transtornos e a gente chama de transtornos mentais. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí a quinta edição do Manual Estatístico de Transtornos Mentais, onde ali vem a classificação e a categorização, enfim, os critérios diagnósticos para vários transtornos. Eu diria que, para vocês, assim, o que vem mais chamando a nossa atenção, de fato, são os transtornos depressivos e os transtornos de ansiedade. Cada um desses transtornos, eles têm uma série de subtranstornos, né? Então, o transtorno de ansiedade, você pode encontrar transtornos de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de fobia específica, fobia social. Enfim, eles têm vários subtipos dentro desse quadro maior de transtornos de ansiedade. O que a gente observa, e talvez o momento que a gente vive, né, de muita correria, muita demanda para muitas coisas, um tempo que cada vez, aparentemente, é menor para todo mundo, ele pode desencadear tanto transtornos de ansiedade como transtornos depressivos. Certo. Agora, eu imagino que a maioria das pessoas relacione realmente a esse momento social que o mundo vive hoje, a essas questões, a esses traumas, a esses transtornos mentais, como você colocou, né, Giovana? Agora, você não fica surpresa ao ver esse estudo, que é uma jornalista que é focada no jornalismo científico. Sim. Então, é um trabalho com rigor científico que ela publicou agora há pouco. E o livro, lógico, chama atenção até pelo título, né? E ela relaciona várias figuras que lá no seu tempo, século XVIII, XIX, enfim, século XX até o Andy Warhol, né, ela aponta alguns distúrbios, incluindo a ansiedade, a depressão. Você acredita que isso pode fazer que a gente pense que já existia? Eu não tenho uma postura de categorizar, classificar as pessoas, mas eu acredito que todos nós, de alguma forma, a gente apresenta algumas características, né? A gente costuma brincar, às vezes, lá entre nós, os profissionais da saúde, eles têm uma tendência a serem um pouco obsessivos, e aí a gente pensa, ah, organização, cuidados e tal, talvez isso chame atenção um pouco na nossa profissão, mas daí dizer que você tem um transtorno, você precisa preencher alguns critérios. Então, por exemplo, a depressão, a gente fala, ah, hoje eu tô deprimido, mas será que hoje eu tô deprimido ou eu tô mais triste? Porque daí a gente precisa diferenciar a depressão da tristeza. Então, pra nós, assim, pra você caracterizar alguém com um quadro de depressão, precisa, pelo menos, de humor deprimido e uma perda de interesse ou prazer num período de, no mínimo, duas semanas, assim. Não é um período muito longo, se a gente for pensar, observando outros transtornos. Mas se durante duas semanas a pessoa demonstrar isso com uma frequência bastante importante, talvez você esteja, sim, diante de um quadro de depressão ou desenvolvendo um quadro de depressão. Agora, dizer que alguém que hoje tá triste, tá desanimado, ah, não sabe o que faz, ah, brigou em casa, ou brigou, sei lá, num outro ambiente, ou perdeu, às vezes, alguém que gostava de pôr demais, já desenvolver depressão, isso não é verdade. Precisamos ter um pouco de cuidado, né? Não, é só porque a gente usou na abertura, eu preciso só dar referência, o nome da autora do livro é a Cláudia Kalb. Sim. Então, só pra que a gente conclua também. Existem vários estudos que mostram, não só cientistas, né, com características de alguns transtornos. Artistas, pintores famosos, então a gente sabe, o Van Gogh é um cara que também já foi estudado os quadros deles, às vezes, muitos quadros demonstram fases da vida dele com transtorno bipolar, assim, às vezes muito deprimido, e você observa claramente nas obras naquele período. Então, isso é possível, você fazer uma pesquisa dessa natureza. Eu vou até complementar essa parte, professora, muitas vezes a gente vê na internet, sites, tanto especializados quanto não, às vezes, listas de pessoas e grandes intelectuais que tiveram realmente alguns transtornos. A psicologia já consegue classificar, é possível dizer isso, ou é só boato mesmo, de que, às vezes, a criatividade pode estar ligada a algum transtorno? Olha, eu creio que a psicologia, sim, pode fazer estudos, e estudos que a gente chamaria, assim, documentais. Então, você pode ver, a partir da obra, daquele determinado personagem, como discorreu ao longo da vida dele, e ali você pode, sim, suscitar alguma discussão em torno da presença ou não de algum transtorno. Mas a gente está falando de fatos passados, então você vai buscar em documentos, você vai observar o que a pessoa fez. E pode, com certeza. A gente, às vezes, observa, assim, a pessoa tem, durante um período, faz sucesso, tem fama, é super requisitado, entrevistas, programas, e daqui a pouco, pum, cai no esquecimento, porque o público é muito dinâmico, né? Todo dia precisa de um novo tema, né? E aí, muitas vezes, a gente lê, assim, ah, artista tal, cantor tal, cantora tal, passa por um período de depressão, ah, teve envolvimento com, e por conta disso, envolvimento com substâncias, tal. Isso pode. Logicamente que, é o que eu digo, o teu ambiente, o que acontece em torno de você, também pode ser motivo para o desencadeamento de algum transtorno. Agora, professora Giovanna, você falou que o ambiente, às vezes, familiares que também têm transtornos, podem também influenciar. Pode favorecer. Agora, isso significa dizer que a depressão pode ser hereditária? Pode, existe um fator genético, existe um fator ambiental, existe um fator, certamente, sim. Nós podemos, os estudos mostram isso, né? E a gente constata, quando a gente começa a fazer uma investigação clínica, quando você começa a avaliar um determinado caso, e a gente vai atrás de como era a família, se existem casos de pessoas diagnosticadas com algum outro transtorno, um transtorno semelhante, via de regra, a gente encontra uma incidência bastante importante nesse sentido. E quando uma pessoa chega em uma consulta de um psicólogo, no caso, quando vocês reparam que ela tem depressão, o que ela costuma manifestar? Como é que uma pessoa com depressão percebe o ambiente assim ou volta? Então, existem várias teorias, eu vou me permitir falar um pouquinho da teoria que eu utilizo e a explicação que ela dá. Mas, como eu falei há pouco, né? O humor deprimido e a perda de interesse por coisas que antes ela se interessava, e a perda de prazer por coisas que antes ela sentia prazer, isso é uma das características e uma das falas mais comum. Ah, eu não tenho vontade de fazer nada, se eu puder eu fico na cama o dia todo, eu não consigo nem atender um telefone, ah, meus amigos me chamam pra sair, eu não tenho vontade, às vezes eu tenho pensado que melhor seria acabar com tudo, então, essas falas, elas podem sim chamar a nossa atenção pra presença desse quadro, né? Um quadro de depressão. Tá certo. Agora, Giovana, você quer concluir a tua... E aí, assim, além disso, você pode fazer uso de alguns instrumentos formais que a psicologia possui, né? Então, avaliação através de testes, escalas, inventários, isso pode ser um recurso a mais que você tem, um instrumento a mais que você tem pra confirmar ou não a presença desse transtorno. E qual é a teoria que você utiliza nos seus estudos? Eu gosto e trabalho com a teoria, com a terapia cognitivo-comportamental. Esse modelo, ele vai falar a respeito de uma inter-relação entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Então, o que a gente observa que alguém deprimido, existe uma tríade que a gente chama, então, de tríade depressiva. A visão de alguém que tem uma depressão, a visão de si é sempre uma visão negativa, eu não valho nada, eu não tenho condição, eu sou incompetente, eu sou inútil. A visão que ele tem do mundo é depressiva, é também negativa. Ah, o mundo, o que adianta esse mundo, o que se faz, tal, esse mundo está perdido, eu não sinto prazer em nada que tenha em torno de mim. E a visão do futuro também é muito negativa, ela não vê uma perspectiva boa. Ah, eu acho que daqui pra frente é só piorar, eu não vejo uma luz lá no fim do túnel, como a gente costuma falar popularmente. Então, essas três visões negativas, de mim mesmo, do futuro e do mundo, elas estão presentes num quadro depressivo. O que a gente trabalha é as evidências e a tentativa de encontrar outras alternativas de pensar a mesma situação. A gente costuma dizer, não é a situação que é o problema principal, mas a maneira como você vê a situação. E o nosso modelo, ele acaba abordando bastante esse aspecto. Tudo bem, vamos passar pra outra, eu acho que eu posso passar pra outros assuntos. Ah, posso? Deixa eu fazer só mais uma, então, de depressão. Tá bom. Só pra gente concluir essa discussão. Porque, na verdade, concluir nunca a gente vai concluir, né? Mas, enfim, dentro do nosso programa. Mas, Giovana, por que as pessoas ainda têm um certo descaso em relação à depressão, né? Especialmente familiares, amigos. Então, a pessoa tá deprimida, parece que é uma coisa menor, né? Isso tá mudando? Como é que você vê isso? Existe, existe, mas eu não creio que seja somente em relação à depressão. Bom, existe uma certa desqualificação em relação ao transtorno mental, aos transtornos, distúrbios psicológicos. As pessoas, via de regra, costumam falar assim, ah, se eu tenho um problema, eu tenho que resolver, eu tenho que dar conta. Ah, se eu tô deprimido, ah, é porque eu briguei com o meu amigo, briguei com a minha amiga e por isso. Ah, porque o que eu tô fazendo é muito chato, o curso que eu faço, às vezes a gente escuta, né? Ah, o curso que eu faço é chato. Ah, minha mãe me pega no meu pé e tal. Mas eu que tenho que resolver. E não necessariamente. Então, às vezes, a gente identifica um que a gente chamaria de negação. Assim, a pessoa nega porque tem dificuldades de entrar em contato consigo mesmo e talvez, entre aspas, né, despencar diante de uma situação que é bastante difícil. Porque procurar um profissional da nossa área, um psicólogo, psicólogo, geralmente vem o estigma. Ah, eu não sou louco, se souberem que eu tô fazendo terapia, vão dizer que eu tô ficando louco. Então, eu não falo. Mas a gente encontra, há um crescimento importante, assim, na nossa clínica, né, na clínica aqui de psicologia do nosso curso aqui, a gente tem, talvez, depressão e ansiedade como os maiores motivos que levam as pessoas a procurarem ajuda. Olha só. Lucas, a sua pergunta vai ficar pra depois do intervalo, pode ser? Beleza, à vontade. A gente volta já já a conversar com a professora Giovanna Delvan Stuller, depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje a nossa entrevistada é a professora Giovanna Delvan Stuller, psicóloga. Estamos falando sobre vários transtornos psicológicos. E agora, Lucas, com a palavra, finalmente. Isso aí. Beleza, Liz. Voltando aqui, então, e vamos partir pra outro assunto ainda dentro desse tema. Vamos pra fobias. Pra começar, professora, o que é uma fobia? Uma fobia é também caracterizado como um medo intenso, persistente, né, acerca de algo. Nós temos as fobias, ditas fobias específicas, que daí a gente pode ter em relação a animal, ambiente, né, e situação ou sangue e ferimento. Então, dependendo do tipo, né, de medo intenso, ansiedade intensa, e muitas vezes marcado por esquiva, né, a pessoa evita essas situações. Então, por exemplo, se é uma fobia de animal, aranha, cão, a pessoa evita estar em ambientes locais onde possa cruzar com esse tipo de animal. Se é uma fobia de ambiente natural, então, tem gente que tem medo de trovoada, medo de altura, Então, ela evitaria, ou diante de uma situação onde ela se encontra, né, ela experimenta uma intensidade bastante importante, né, de medo e ansiedade. Professora, é possível classificar fatores que levam a esses medos? Tem como padrões? Existem algumas explicações. A mais, talvez, conhecida é que você pode, num período anterior da sua vida, ter sido exposto à situação. Então, a medo de altura, você talvez possa ter ficado numa situação onde essa exposição pode ter gerado um risco, um perigo, e a partir de então você acabou desencadeando. Mas essa explicação, ela não é suficiente. Às vezes, a pessoa pode desenvolver uma fobia de forma indireta, assim. Tem gente que nunca andou de avião e morre de medo de andar de avião. E não necessariamente sofreu algum acidente, até porque se sofresse, não estaria aqui para contar. Mas ela só em ver, ouvir notícias, ouvir pessoas, e até pela sensação de incontrolabilidade, né, eu entro no avião e depois que ele fecha as portas para decolar, eu só consigo sair dele depois que ele aterriza. Então, essa situação de não ter para onde escapar, se eu tivesse vontade de parar, eu para aí que eu vou descer, isso não existe. Isso, por si só, pode gerar um aumento no nível de ansiedade da pessoa, e ela passa a evitar, não viaja. Então, recusa, convites, ou se ela puder ir via outro meio de transporte, ela acaba pegando, né, no caso. Agora, Giovana, as fobias podem desencadear outros transtornos? Não é que as fobias podem desencadear outros transtornos, as fobias, elas podem estar associadas a outros transtornos. Então, às vezes, a pessoa pode ter, junto com uma fobia de... uma fobia situacional, assim, medo de dirigir em BR. Ela não necessariamente... não dirige, ela dirige dentro da cidade, sai, vai trabalhar e tal, mas quando ela precisa deslocar-se, e esse deslocamento implica nela entrar numa BR, por exemplo, ela passa a desencadear uma série de sintomas, que são os tais correlatos físicos que a gente costuma observar nos quadros de ansiedade, especificamente as fobias, que é tremor, sudorese, taquicardia, e tudo isso acaba fazendo com que a pessoa evite, não vai, ela não pega o carro e deixa o carro e vai com outro meio, por exemplo, né, a mesma coisa, pessoas que têm fobia por sangue, injeção, então, dentista, então, acabam trazendo, às vezes, até prejuízo, e isso é importante também falar, um quadro de fobia, ele sempre acaba trazendo repercussões negativas para a vida da pessoa, ela, por exemplo, alguém que tenha medo de injeção, medo de ferimento, ela vai evitar, aí é médico, vai evitar aí dentista, e daí, daqui a pouco, ela acaba acarretando aí um problema odontológico que não precisaria acontecer. Às vezes, há medo de andar de carro numa BR ou pegar avião, então, ela deixa de receber, aceitar convites, e às vezes restringe até a vida profissional, social dessa pessoa. Então, ela traz repercussões ruins, né, negativas. Professora, na psicologia, como é feito o tratamento de uma fobia? Bem, então, a fobia, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente sempre parte para uma avaliação para realmente garantir que aquilo que estamos tratando, de fato, é o que é o problema, para não cometermos algum viés ou até algum equívoco em relação ao diagnóstico. Mas, via de regra, o que se tem em termos de tratamento para as fobias, mais claramente as fobias específicas, são tratamentos que podem trazer a exposição ou ao vivo ou imaginária. Então, a pessoa pode ir por aproximações graduais, né, a se expor naquele objeto temido. Então, se ela tem medo de aranha, por exemplo, claro que você não vai colocá-la diante de uma aranha, mas você começa, por exemplo, né, apresentando figuras, comentando, enfim, filmes, imagens, até que ela consiga ver uma aranha viva dentro de um recipiente, que não tenha nenhum tipo de risco a ela, até o momento em que ela conseguir tocar. A mesma coisa, vou pegar o exemplo do carro, não dirige, você não vai pegar a pessoa e diretamente vai colocá-la numa BR. Isso seria colocar em risco a própria vida da pessoa. Mas aí você pode fazer via imaginação. Você cria uma hierarquia de ansiedade, que a gente chama, e vai trabalhando gradualmente, e vai fazendo o que a gente chama de treino de relaxamento. Então, a pessoa, num primeiro momento, ela responderia de forma ansiosa, e depois, com o relaxamento, o mesmo estímulo temido passa a ser visto com uma resposta de relaxamento. Tá certo. Agora, a ansiedade e a depressão, tem ligação uma com a outra? Tem, sim. Como é esse mecanismo? Às vezes, nós podemos ter um quadro de ansiedade, que a pessoa traga sintomas ou relatos que aparentemente poderiam ser caracterizados como um quadro de ansiedade, a gente pode estar diante de um quadro de uma depressão mascarada. Então, aí eu, novamente, trago a ideia da importância de nós sempre fazermos uma boa avaliação psicológica, né? Com uma boa entrevista, uma capacidade bem grande, assim, da gente poder articular informações, tempo, quanto tempo, buscar outras fontes, né? Aplicar alguns instrumentos, enfim. Pode, com certeza. Às vezes, a pessoa pode ter um quadro de depressão e apresentar sintomas de ansiedade também, mas é um quadro de depressão. A base é a depressão. Pode, o transtorno maior, assim, o principal, digamos, é a depressão, mas tem sintomas de ansiedade. Pode também. Muito bem. Professor, você já até manifestou aqui que a depressão e a ansiedade são um dos principais focos aqui atendidos na clínica de psicologia aqui da Univale. Eu já vou aproveitar para perguntar como é que está o momento da clínica, como é que está o funcionamento, o que está sendo realizado na clínica de psicologia aqui. Interessante. Acho que até é uma boa oportunidade. Bem, a nossa clínica, ela atende a comunidade da região, adultos, crianças, o primeiro horário, oito da manhã, o último horário, nove horas da noite. Então, ela, sem parar no intervalo, né? Do almoço. Então, a gente tem alunos, os nossos atendimentos, eles são realizados por alunos, dos sétimo e oitavo períodos do curso de psicologia. São alunos orientados semanalmente por professores, psicólogos, né? Experientes na área da psicologia clínica. E os tratamentos, eles podem acontecer individualmente ou, às vezes, em grupo, né? Ah, interessante isso. É importante, as pessoas podem procurar clínica, podem fazer o cadastro, podem, e aí terão que aguardar, conforme a disponibilidade de horários, né? O atendimento. Eles passam por uma avaliação inicial, que a gente chama de triagem, uma anamnese, e depois eles permanecem, havendo a necessidade, no tratamento psicoterapêutico propriamente dito. Certo. Você tem um contato para a gente deixar no ar? Nós temos a nossa clínica 3341-7586. 3341-7586. Isso. As pessoas podem ligar ou até irem pessoalmente. Ela fica na sala 202, segundo piso do setor F2. E uma pessoa pode, de vontade própria, ir até lá? Pode, a gente tem a busca espontânea, e a gente aceita também o que a gente chama de busca espontânea. Certo. Ou nós também temos a parceria das clínicas, né? A clínica de fisioterapia, a clínica de fono, a clínica de odonto, às vezes o ambulatório de medicina. Eles encaminham para nós, alguns pacientes, e aí a gente faz um trabalho multidisciplinar, né? Quando esses pacientes, nessas outras clínicas, apresentam alguns sintomas emocionais, eles, via de regra, encaminham para nós. Claro, bacana. Professora, uma dúvida que eu tenho é como é que é o psicológico de um psicólogo? Como é que vocês trabalham esse lado? Vocês têm que lidar com os problemas de outras pessoas, saber administrar isso para orientá-las, mas aí como é que fica o momento com vocês? Quando que o psicólogo é atendido? Quando que o psicólogo é acompanhado? A gente costuma dizer assim, todo aluno de psicologia, o futuro profissional de psicologia, deve fazer terapia? Eu, na minha concepção, todo mundo deve fazer terapia, não só alunos de psicologia, mas alunos de psicologia, eu creio que eles têm uma responsabilidade maior ainda e principalmente aquele aluno que pretende seguir na área da clínica para tratar desses assuntos que a gente está abordando aqui. A terapia é extremamente importante, eu faço terapia já há algum tempo, às vezes dou uma parada, às vezes retomo, há pouco tempo retomei e acho que isso deve ser feito por todos nós. Então, cuidar do psicológico de um psicólogo é aceitar que ele também é ser humano e precisa se tratar, porque quanto mais bem resolvido eu estou com as minhas questões, menos eu engato com as questões dos outros. Muito bom. É isso. Entendeu, né, Lucas? Todos nós precisamos. Vamos fazer também. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Bacana. Nós conversamos com a professora Giovanna Delvan Stuller do curso de psicologia e fechamos por aqui hoje, né, Lucas? Isso aí, Elisa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Música Música Música